No vídeo de hoje, vai rolar uma corrida quase impossível. Muitos desafios, muitas rampas e até um túnel de container. E fala galera do YouTube, Lipão na área e bem-vindos a mais um vídeo. Essa intro é a intro mais profissa do GTA. E do YouTube também, né mano? É verdade. Hoje galera, vai rolar um desafio com muitos saltos. É uma corrida asiática, tá? Eu não estou suportando mais. E eu acho que a gente vai terminar essa corrida com poucas pessoas, mano. Eu tive que deixar modo fantasma, porque o desafio vai ser, mano, insano. Au! Deu ruim aqui. Olha isso daqui galera, a gente vai passar por um túnel de container. Ai, o desafio dos containers. Aqui já começou insano, ó. Frenético. Pra passar aqui pra nossa segunda etapa. Ó, cheguei certinho. Estamos aqui com o XA21. Ai, tem que flipar aqui. Ai, não sei se eu estou aquecido pra flipar. Mas eu vou tentar. Beleza. Chegamos pra cá. É uma corrida que, mano, não tem muito checkpoint não, tá? Olha isso. Vocês estavam com saudades? Foi. Vira. De ponta cabeça aqui. Ai, deu ruim galera. Mas calma lá. Ó. Opa! Hoje não. Calma lá galera. Tem que virar aqui, ó. Se vira o carro. Esse desafio aqui é quase impossível galera. Pô, eu estou sofrendo hoje pra virar, velho. Vai. Bate. Beleza. Batemos. Agora voltamos. Ai. É ali, ó. Tem já um nitrão ali, ó. Brabo. Agora tu desce. Ai, caramba. Olha que desafio, gente. Brabo. Estou falando. Esse desafio aqui, só quem for profissa. Vai passar. Ah, e aqui esse flip. Nossa, mano. E o checkpoint está só lá do outro lado. Ó, galera. Vamos lá, hein. Mais uma tentativa. Mano, que da hora, velho. Esse desafio aqui é... Old. School, né. Old school. Clássico, antigo no GTA. Ah, mano. Não pegou o nitro agora, velho. Deu ruim, mano. Ai, que difícil. Olá. Oh, lele. É agora, hein, plan. É agora ou nunca. É agora ou nunca. Carambolas. Aí o pai foi. Abra do prazer ainda. Vai. Filha da mãe. Filha da mãe de corrida. Ai, velho. Impossível. Impossível. Boa, 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 boa. Aê, aleluia. Receba. Receba. Vamos lá, galera. Vamos lá. Mano. Agora passamos, hein. Vou tentar não colocar a primeira pessoa. Primeira pessoa é meio que um hack que você usa. Pra passar mais fácil, saca? É, mas aqui eu acho que vou ter que usar a primeira pessoa, velho. Aí tu coloca a primeira pessoa. E parece que você tá... Andando, tipo... Com a câmera normal. Parece que tem linha reta, sabe? Não parece que você tá... De lado. Quando você tá... Em primeira pessoa. Ó. Só que tu tem que usar um boost ali no final. Ó aqui, ó, galera, ó. Boa, passamos. Agora aqui é o mesmo esquema. Ó. É bom colocar a primeira pessoa... Pra gente não perder... Tempo, né? Colocação. Olha o paredão, mano. O Asian, o level Asian hoje... Não é apenas... De XA... 21. De Super. É também... De Fórmula 1, papai. Ué. Ó o checkpoint ali, ó. Ó o checkpoint aqui, ó. Da transform... Da... 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 Do teleporte. Se transformamos. Se transformamos. E aqui que tá o perigo. Ó. Caraca, velho. E aí? Pra onde agora, pessoal? Meu Deus! É aqui pra baixo. Mentira, velho. Eu? Mas eu tô tudo torto. Será que eu vou encaixar na rampa? Mentira, pessoal. Que eu vou encaixar na rampinha. Brabo! A gente já profissa até tortão, mano. Até indo de qualquer jeito. Mas que drop, galera. Que descida. Não me lembrava dessa descida monstra aqui, não, hein. Nossa, agora eu tenho que flipar. Fazer umas coisas insanas aqui. É tão legal, galera, que vale a pena, ó. A gente vê de novo, ó. A gente vem aqui. Uou! E só vai, ó. Eu acho que agora eu não vou encaixar na rampa. Eu acho que eu não... Vou, vou sim. Boa, pensei que eu não tava tão... Tão rápido. Perfeito. O grande problema aqui vai ser os flips que a gente faz. Ou não também, né? Vamos ver. Ó, papel e caneta na mão que eu mando ali. Vamos lá, ou não. Vamos ver. Ui, quase que dei aula. Calma aí. Boa! Caramba, galera. Tô falando... Mano, ali é muito habilidoso, véi. Vocês viram os dois flips que eu tive que fazer, véi? Aqui. Ai. Aqui ali. Aquela batidinha ali, ó. Pra gente flipar. Vamos lá. Aqui na real, ó. Já posso entrar já invertido, já. Beleza. Aqui tem que flipar. Aqui tem que fazer um flip, ó. Flip não. Invertido, né? Tem que inverter nosso carro. Bater pra cá com a seta. A seta indica o lado que a gente vai ter que ir. E agora vamos pra cá. E aí, papi? Nossa, agora aqui tem que fazer de novo, ó. E agora tu vem aqui, ó. E a seta dale que bate na tua bunda. Pera da mãe, véi. A seta não bateu, velho, direito. Pô, mano. Foi aqui que o negócio... Não bateu direito na bunda do carro. Granola. Boa! Ah, moleque! Aqui, ó. Ó. Boa, brabo. O que que a galera tem aqui de Fórmula 1, papai? O que que tá difícil aqui? Mano, que insano. Pensei... Nossa, a galera caiu. Ó, eu pensei ali, galera, ó. Que não ia dar certo não, hein, véi. O flip tem que colar. Muita Fórmula 1, tá? Muita Fórmula 1, tá? Boa! Só receba, meu Deus do céu. Olha isso daqui, galera. Mano, isso aqui é muito habilidoso. Caraca, não. Mas calma lá. Tem o lado certo pra você flipar. Vai flipar aqui. Flipar ali. É, eu acho que é desse lado. Mano, isso aqui é muito tenso. É, é desse lado aqui, ó. É, é desse lado, ó. O flip dentro dos tubos. Ah, mas esse flip aqui tá tranquilo. Porque o flip é bem... Dá pra ir bem pra baixo. Ah, e aí passa ali. Exatamente, galera. É desse lado aqui, ó. Então vamos flipar, ó. Primeiro tubo. Vamos lá. Primeiro tubo. Papel que entra na mão. Primeiro tubo. Flipado. Não importa como você passa. Oh, passei também. Ah, mas é do outro lado, véi. Ah, mano. A galera me trollou, véi. Não é desse lado, véi. É desse. Mas por que o verdinho tá vindo desse lado? Caraca, galera. Eu fui atrás deles e me ferrei. Errou! Ah! Ó, beleza. Perfeito. Agora sim a gente vai conseguir subir no Arride. Antes eu não consegui subir porque eu tava do outro lado. Eu tava na contramão. Eu entrei na contramão, véi. Agora vamos nessa. Acelera. Vai. Nossa, mano. Que raiva com toda a gangue, velho. Eu tava na frente deles, mano. E eu fui seguir o meninão, o verdinho. Sei lá quem que era o verdinho. Tomei no coco. Nossa senhora. Aqui vai ser tenso. Terminamos, galera. Curtiram esse desafio? Qual parte você achou a parte mais impossível? Comenta pra mim, tá? Aqui embaixo. Aqui no vídeo. Comenta aí. Me sigam no Instagram, que é Lipão Gamer. Rumo aí aos 700 mil lá no Instagram. Conto com vocês. Fui. E fiquem ligados no canal, hein? Tchau, tchau.